Com muita alegria, estamos aqui ao lado de um ícone da comunicação mineira, que é também da mídia em geral, uma jornalista, apresentadora, escritora e, além disso, uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito alto astral e que passa alegria e transmite a todos que a cercam. Roberta Zampetti. Oi! Oi! Eu só não concordo com o ícone, agora alto astral. Alegre sou. E isso abre as portas, não é, Roberta? Ah, eu acho. Eu acho. Eu gosto de gente alegre. E eu sou assim porque eu sou. Minha mãe era assim e eu puxei. Mas eu acho que as pessoas aprendem, aquelas pessoas muito, de cara muito fechada, se elas quiserem, elas aprendem a ser bem moradas, a serem alegres. Porque a gente tem muitos problemas, todo mundo tem, mas a gente tem muita alegria, né, gente? As pequenininhas coisas do dia a dia, só a gente prestar atenção. É, e também ninguém tem culpa dos nossos problemas, né? Todos devem ser tratados bem. Com certeza. A meu ver. Então, Roberta, essa situação sua na comunicação é de longa data. Ixi! Você, pra nós, é sim um ícone, porque, né, todos a respeitam, todos gostam muito de você e sua trajetória foi longa, cheia de muita vida e de muitos causos. Conta pra nós um pouquinho sobre essa sua trajetória aí na comunicação. Nossa, eu tava pensando agora. Agora. Gente, tem 50 anos que eu trabalho. É isso que foi a matemática. É, porque eu tinha 17 anos, porque eu trabalho assim, com TV eu comecei, depois parei, depois continuei, aí foram mais de 30 anos seguidos, né? Mas quando eu tinha 17 anos de idade, era uma menina, né? Naquela época, eu tô falando de década de 70, eu tenho 77 anos hoje, quase 68. Aí eu fui convidada pra trabalhar, era TV Belo Horizonte, em Belo Horizonte, que depois veio a ser TV Globo. E tinha um jornal Hoje, que era a parte do Rio e tinha a parte de BH. E eu fui convidada, agora você imagina, naquela época não tinha o chamado videotape, né? Não tinha gravação. Era tudo ao vivo. E eram três apresentadores. Eu, Mário Fontana e tinha um outro apresentador que me fugiu o nome agora. E apresentávamos e tudo e eu fui cair lá. Caí de quase. Foi. Literalmente. Foi mesmo. Porque como é que eu ia imaginar ser apresentadora de um jornal? Ok. Evidente que não deu certo. Evidente que não deu certo. Porque eu era uma adolescente. Uma menina sem a menor experiência. É claro que quando eu estava lá, foi um espaço de tempo pequeno, eu fui procurar, fui fazer curso, a gente falava, né, curso de voz com o Geraldo Maia, que era o melhor professor que tinha em BH e tal. Mas, assim, o interessante é que um dia eu cheguei para apresentar o jornal. Simplesmente tinha uma mulher sentada em meu lugar. Eles não me avisaram. Colocaram uma outra pessoa, né? Podia ter telefonado. Na época eu não tinha celular, mas tinha telefone fixo, né? Falta de delicadeza, né? Falta de delicadeza. Isso me deu um trauma. Eu lembro que eu voltei para casa e eu deitei na cama. Mas eu chorei, eu chorei, eu chorei. Cruel. Mas foi tão bom que chegou no dia seguinte, eu falei, não, peraí. Eu ainda não, eu falei, eu vou aprender com isso. Foi um fracasso. Mas desse fracasso eu tenho que aprender alguma coisa. Continuei a trabalhar com outras coisas. Depois fui para a Secretaria de Estado da Cultura anos depois. E quando ela foi fundada, não sei se foi em 82, 83, né? E aí quando a Rede Minas foi inaugurada em 84, 85, eu dei um jeitinho. Eu falei, tá na hora. Não deu certo aquela vez. Vai dar certo agora. Porque eu continuei a fazer curso de locução. Hoje não existe isso mais, né? Porque antigamente você tinha que fazer aquela voz assim, impostada, né? Boa noite, começa agora. Hoje não existe isso mais. Hoje, graças a Deus, é natural, né? Aí eu lembro que veio um presidente para ser um cara que veio da França para ser o presidente da Rede Minas. Da TV Minas na época. Ou se acredita que eu ficava lá de cima olhando da Secretaria um dia eu vi o cara passar lá embaixo. Assim, frente do Palácio da Liberdade. Eu desci correndo, fingi que encostei. Opa, oi! Sabe? Parecendo filme. E foi. Foi. E foi. Aí eu falei, nossa, mas você vai ser o presidente da TV Minas. Quem sabe eu posso fazer um teste lá. Eu já fui há muito tempo apresentadora. Pouco tempo lá, porque eu não contei a história que deu errado, né? Aí fui, minha filha. Fiz o teste. Deu certo. Fui a primeira apresentadora da TV. Entrei lá na TV em 1985 e saí tem uns quatro anos. Ou seja, eu fiquei lá 33, 34 anos numa TV. Nesse meio tempo, umas três ou quatro vezes eu trabalhei na TV Globo. Fui apresentadora do Bom Dia Minas. Fui produtora de jornalismo. Ah, fiz um monte de coisa. Trabalhei em outros lugares também, jornal impresso. Trabalhei na rádio Band News também, como comentarista. Então, assim, foi, sabe? Minha vida foi, as coisas foram acontecendo. E foi muito legal com o Brasil das Gerais, que é o programa que eu fiquei mais conhecida. Eu fiquei lá 16 anos, né? Foi. E foi muito bacana, porque a gente vai encontrando o estilo da gente, né? E aí o que aconteceu? Eu consegui, não sei porquê. Eu consegui ser a pessoa mais natural do mundo. Eu fazia um programa, as pessoas falavam assim, nossa, parece que você está na cozinha da sua casa, que delícia, as pessoas gostavam e tal. E isso, o que as pessoas hoje fazem, né? Na televisão, tentando essa naturalidade, eu já fazia lá no ano 2000. Era uma coisa assim, sabe? E o sotaque mineiro, né? Eu lembro que na época tinha blog pra discutir se o meu sotaque era forçado, se não era forçado. Aí tem aquele lado que acha, ah, ela faz um tipo, né? Uma personagem. Não. Eu, eu sempre fui assim e consegui fazer isso. Então, eu fico muito feliz quando eu olho pra trás e pensando assim, poxa vida, eu comecei assim, com um jeito que tem pouco tempo que as pessoas procuram. Exatamente, você foi um ícone, sim, um exemplo para muitos. Né? Roberta, fala pra nós desse canal bárbaro que você idealizou no YouTube, que é o seu programa... Sou 60. Gente, quando eu fui fazer 60 anos, 2015, eu estava no Brasil na geral e já tinha 16 anos, né? Aí rola aquele preconceito, né? Que hoje as pessoas falam, idadismo, etarismo, velhismo. Tem uma série de nomes que as pessoas usam. E eu senti, porque eu sempre trabalhei com vídeo, né? Aí começa alguém já a falar, ei, seu pescoço tá assim, a olha debaixo do seu olho, tá marcado. Eu falei, gente, eu não tenho plástica. Eu faço às vezes, agora tem muito tempo que não, por causa da pandemia, né? Mas eu fazia alguns procedimentos, laser, essas coisas que eu tô precisando de fazer. Aí eu falei, gente, que absurdo. Aí comecei a estudar, estudar, estudar sobre envelhecimento e velhice. Fiz um projeto do programa, sou 60, ele começou na Rede Minas, ficou lá acho que dois anos. E aí depois não deu certo, mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou criar meu canal. Oi, eu sou tão feliz, tão feliz com o meu canal. E tem tantos seguidores, bacana. 153 mil, gente. Ah, muito legal. E 80% dos meus seguidores, das pessoas que são cadastradas no meu canal do YouTube, é o sou 60, numeral, fazer propaganda. Tem que fazer mesmo. Tem mais de 55 anos. Ou seja, eu tenho um público que é o público que eu quero dizer. Gente, velhice, é uma fase muito boa da vida. Não é a melhor, eu não acho, essa coisa de melhor idade. Mas é uma fase muito boa, é uma fase de novas descobertas, de muitas possibilidades, de muitas realizações. Então nós temos que aproveitar, porque é a última fase da vida. A única coisa ruim é isso. Inclusive no seu Instagram tem um lema, né, que envelhecer é libertar. É, envelhecer para se libertar. Gente, a gente se liberta. Sabe por quê? Se antes, eu mais nova. Eu lembro na televisão, gente, cabelo. Nossa, que loucura que era. Eu espichava cabelo. É, e fazia escova. E como era cabelo espichado com escova, ficava parecendo um capacete. Uma vez, uma mulher ligou, aí veio a atendente. Falou perto, uma mulher ligou pra... Porque o pessoal ligava demais pro Brasil das Gerais, porque era interativo, né? Pra elogiar seu cabelo, que tá ali, tá igualzinho do Chico Xavier. Do Chico Xavier era peruca, né, gente? Mas parecia uma peruca. Hoje, tô com meu cabelo branco. Tô, amor. Gente, é uma liberdade. Isso não quer dizer que amanhã eu posso mudar de ideia e querer pintar. Mas não faz. Você tem liberdade pra isso também. Pra isso também. Então, por exemplo, antes a gente punha a roupa. Tá bom, tá. A gente vivia muito através do olhar do outro. E eu acho que a gente envelhece, é pra isso. Poxa vida, eu tenho que... Eu tô feliz comigo? Tá bom assim? Eu preciso de mudar alguma coisa? Sabe? É a gente com a gente. É claro que a gente não desconhece quem tá perto. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando é de aprender a dizer não. Porque as mulheres da minha geração não sabiam dizer não. Não sabiam. A gente vivia sempre pra realizar muito pras outras pessoas. E pra gente, a gente ficava em segundo plano. Às vezes pros filhos, pros maridos. Justamente. Então, não. Agora sou eu. Eu faço programas, os programas do meu canal. Gente, eu tenho prazer, eu gosto, adoro. Quando eu vou e eu gravo com pessoas idosas, né? E como eu que edito também, eu faço tudo. Gravo, edito e tal. Às vezes demora um pouquinho. E as pessoas ficam mandando WhatsApp. E aí? Não tá pronto? Que dia que vai sair? Eu fico... Ai, meu Deus do céu. Tô apertada. Mas assim, adoro. Olha o que fica pronto. Eu... Nossa, eu fico vendo não sei quantas mil vezes. Então, Roberta, essa questão das ferramentas da internet, muitas vezes é complicada para pessoas mais idosas. Elas têm dificuldade de lidar com tudo isso. Como é que você conseguiu conciliar essas ferramentas todas e fazer esse sucesso todo? Então, eu acho o seguinte. Primeiro, a pessoa idosa, eu não tô falando de pessoa muito idosa, mas esses dias eu entrevistei uma mulher de 104 anos. Ela deixa no celular lá dela, entra no Instagram e tudo mais. Eu vi essa entrevista. Então, pois é. Agora, eu sempre mexi muito com tecnologia, né? Por fato de trabalhar com jornalismo. Eu sou analógica, eu sou da época analógica. Depois veio, comecei em redação, era a máquina de escrever. Depois veio o celular, vieram os computadores. E eu aprendi facilmente. E a pandemia foi muito legal para mim, apesar de tudo, né? Apesar do sofrimento que foi geral, né? Mas eu, como eu fiquei muito em casa, eu falei, eu tenho que aprender. Aí eu aprendi, comecei, tutorial do YouTube, a gravar. Eu tenho os equipamentos, a editar, a fazer tudo. E eu te falo, qualquer pessoa idosa que quiser aprender, aprende. Uma vez, eu não esqueço que um geriátrica falou assim pra mim, Roberta, capacidade, quando a pessoa está bem cognitivamente, né? A pessoa aprende o que ela quiser. Ele falou assim, ó, os velhos não aprendem a trabalhar tão bem com o computador porque tem preguiça, não querem. Às vezes, sim. Ok, ok, quem não quer? Mas quem quer falar assim, ai, eu tenho dificuldade. Tem nada, a gente com tanta experiência de vida, já fizemos tanta coisa. Então, assim, hoje eu faço tudo no meu canal. Erro, telefono, vejo, vou lá na internet, ou fiz isso e tal, vou lá e conserto. E cada dia eu tô aprendendo mais. Aliás, pra mim, envelhecer é aprendizado. É aprender. Roberta, me fala de alguma situação engraçada que você vivenciou. Ah, ó, tem essa do cabelo que eu te contei, do Chico Xavier, né? Tem uma vez no Brasil das Gerais, no princípio a gente tinha um mini auditório. E cada produtor, naquela época tinha uma produção maravilhosa, né? Não é à toa que o programa fazia muito sucesso. A gente tinha uma ondinha assim enorme, isso que eu tô falando dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000. E aí cada produtor tinha que arranjar alguém pra poder assistir o programa lá e tal, tal, tal. Porque senão ele tinha que ficar lá, nas cadeiras. E ninguém queria ficar, né? Os produtores morriam de vergonha e tal. Aí eu lembro que tinha um ponto de ônibus em frente à TV Minas, que era na Avenida Nossa Senhora do Carmo. E é beleza, era um programa. Aí o produtor, na época, foi lá, chamou uma senhora. Eu não vi, porque isso tudo era em cima da hora, o programa era ao vivo, sempre foi ao vivo, né? E eu não vi, mas depois que eu fiquei sabendo, é da hora que eu tava lá sentada falando os nomes e tal. E era um programa sobre economia. Então, aquele tanto de homem engravatado, na época, sentado lá e tal. Aí a hora que eu fui ler o nome das pessoas, lendo só homem, só tinha uma mulher, Dona Raimunda. A hora que eu olho pra Dona Raimunda, era uma senhora, ela era lavadeira, a profissão dela. E aí, ok, falei, Dona Raimunda, dei o sobrenome, lavadeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ele pegou ela no ponto de ônibus. Falei, não, vamos assistir um programa aqui, a senhora vai gostar muito e tal e tal. Olha, que dó, tadinha. Ela, doida pra ir embora pra casa, era final do dia, tipo, seis, sete horas da noite, né? E o programa tinha uma hora, uma hora e quinze de duração. Eu só sei que no final do programa eu levantei, fui dar um abraço nela pra agradecer. Falei, ô, Dona Raimunda, muito obrigada, senhora. A senhora gostou, ela assim, que isso, minha filha, eu nunca mais favo nesse ponto de ônibus. Tadinha. Ô, tem que dizer, vocês tomaram o tempo dela todinha, ela foi obrigada a permanecer ali. Ela foi porque ela não soube dizer não. Não soube. Né? E eu, sinceramente, sabe quando o programa no ar e tal, entrou em cima da hora, assim, ou seja, não dava pra... Não tinha como fazer nada. Não, nada, 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 mas assim, ah, tem muitas histórias, muitas histórias interessantes. Faço uma ideia. Roberto, o que você gostaria de falar mais pras pessoas da geração Egilis, que é uma geração de uma faixa etária acima dos 60 e que hoje, segundo as pesquisas, né, tem... É, aumentando demais, o Brasil tá envelhecendo com muita rapidez, 14 ou 15% da população passou dos 60 anos, tá nos 60 ou mais, né? Gente, mostrar o seguinte, essa questão da velhice é legal, não tem outro jeito, tem gente que não aceita a velhice, ah, não quer ficar velho, não tem jeito. A outra opção é morrer antes, a gente não quer também, porque a gente quer viver, né? Com certeza. Então, assim, a maioria, pelo menos, quer viver. Olha, é acreditar em nós, sabe? Não aceitar que ninguém te diminua. Ah, porque você tá velha, não preste atenção em você achando que você não tem mais opinião, que você não tem mais capacidade. Não, nós somos fruto de uma vida inteira, nós somos seres em construção a vida inteira. Então, se a gente não se valorizar, quem é que vai valorizar a gente? Começa da gente. A gente tem que gostar da gente primeiro, pra depois a gente gostar do outro. Porque quem não gosta de si, não gosta do outro também, não. Fica só olhando defeito no outro, pondo defeito, falando mal. E outra coisa, gente, a gente envelhece é pra sermos pessoas melhores, sabe? Vamos nos preocupar com coisa positiva, vida positiva, aprender coisas novas e ser feliz, que é o que a gente merece. Eu acho que é o que nós todos e todas merecemos. Sim, agora tem outro aspecto que eu acho muito importante, que é a diversão. A pessoa que se diverte, ela não envelhece. Então, eu acho que a diversão na vida das pessoas faz muita diferença. Não, é em vida, ter vida divertida. Gente, envelhecer, eu acho que envelhece. Mas envelhece de uma forma mais saudável, mais gostosa. Ah, eu acho que vida sem diversão, sabe? Ser divertida com as mínimas coisas em casa. Rida, gargalhada, isso faz bem demais, faz o olho brilhar. É, como dizia a Rita ali, enquanto eu estiver viva, cheia de graça, eu quero mais ser feliz. Não é? Obrigada, minha querida. Tudo de bom. Adorei, sucesso no programa de você. Obrigada. Vai arrebentar. Tchau, gente. E assistam o canal da Roberta Sou 60, do YouTube também. Isso aí, valeu, valeu. E assistam o canal da Roberta Sou 60.